Galera, na BlackFraud da Microsoft.com.br hoje, vocês vão ganhar 15% de desconto em toda a loja, meus queridos Então corre, que dá tempo, e com cupom ainda, tem um cupom, cupom ainda tá funcionando Com cupom escrito PRO, meus queridos, você ainda ganha mais 10%, são quase 25% de desconto, meu parceiro Numa BlackFraud pesadão, então mano, corre aí, tô esperando vocês, bora pro vídeo, puxa a vinheta Eu, fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês um copo arremesso, mano Vocês vão ver como que funciona, antes de eu começar o sorteio aqui, vou explicar pra vocês como que funciona a série Já deixa seu joinha, se inscreve no canal, que eu acho que vocês vão gostar Sabe essa parte da corrida proibida aqui? Vem cá, ô Fred, sei que tem um TP mais rápido aí, que eu uso demais A ideia se consiste no que, rapaziada? Olha só, temos uma placa aqui, que já levaram ela embora, né? Mas eu sei que é aqui, ó, que começa, como que funciona? Tá eu e o Fred aqui, né? A gente vai disputar, chave de grupo, do mesmo jeito do copo arrancadão, do corrida proibida É eu e o Fred, vamos lá, Fred, 1, 2, 3, aí vai eu e o Fred aqui, acelerado, tentando sujar o outro Porque vai poder, tá ligado? Abatidinho, totózinho de lado Olha lá, ele jogou já o carro por lá do meu lado, eu já tentei aplicar Aí aqui que tá o esquema, rapaziada Aqui, num ponto de muito inclinação, só passa um Só passa um E aqui, ó, você tem chance de bater na ponte E pro outro lado, você tem chance de voar menos Então, assim, os caras vai pegar o melhor voo Vai ter que competir entre si, tá ligado? Vai ter que... é ou não é, ô Fred? Vai rolar uma parada Aí vou dar um... vai rolar um flipouco Aí, tipo assim, ó, a gente vai vir aqui, ó, acelerar Voou Voou Caiu parado E vai contar quem saiu mais longe Entendeu? Vai contar quem caiu mais longe Olha lá, ó, o Fred perdeu agora Tá vendo? Vocês entenderam como que funciona? Espero que vocês tenham gostado E vamos que vamos, então, rodar a roletinha Mano, eu acho interessante ali, aquele voo Porque aquele voo, se você for por muito... Se você não... como é que fala? Pega o lugar certo Se você não pular do jeito certo, você não pula direito E se você arriscar demais, tu bate na ponte Então, assim, é muito da hora, velho É muito da hora E tem que contar que o cara ainda vai ter que bater com o amiguinho Fred manicure Nossa senhora, o Fred manicure já veio com a BMW 2003, mano 2008 M3, velho Você acredita? Tá banida, né, gente? Tá banida Banida Tá banida Tá banida Vamos tirar esse negócio de novo Vamos lá Gira, gira, gira Gira, gira, gira Rodou Sabe por que a gente tá fazendo de roleta? Nossa, 250 mil Isso, cara Ah, não! Mas a BMW tava banida Era tunada Era original Era original Ah, 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 Fred Ah, ah É, você vai Você vai de M3 2008 Vai de M3 2008 É Gui, você vai Pega 250 mil Tá bom? Eu tô sem pecar de perte Ah, Fred, é o certo pelo certo A gente falou que era original os carros Pra dar um gás, tá ligado? Então Foi antes da gravação Mas combinado não sai caro É É isso, hein Vamos lá, então É E Uri Tá se sentindo com sorte hoje? Não muito Ai, 90 prata Então tá bom Tá suave, meu Piscite Hã? Não tá tão ruim Não tá tão ruim Meu lenda viva Tô até com medo Vamos ver 20 mil, pô 20 mil, velho 20 mil? Tá suave Nossa, Buggy Que futuro desgraçado Você é uma maravilha Puta Que pariu Meu Deus Tupiu até meu nariz O Buggy peidou E seu andando Filha da Azul Não Foi o Buggy mesmo, mano Aquela carniça de ração, mano Meu Deus do céu É bonitinho Mas peida que só Jesus, mano Vamos lá, então Foi o Buggy mesmo Foi o Buggy, mano Foi o Buggy Filha da Azul E tá com o rabo pro meu lado Eu vou enfiar o dedo do seu rabo Você vai ver É Botar uma roia nessa porra aí É, eu tô falando Você mesmo Vamos lá Quem ganhou 20 mil agora? Lenda, né? Lenda Portuga, meu parceiro Meu querido Oba, meu lindo Fala comigo Vamos ver o que é que tu vai vir 45 mil, ó Aham, lasqueira Quarenta e cinco Estalorde Ó, o Dark chegou Manco Eu acho que o meu vai dar cem mil, hein Ah, você acha que o seu vai dar cem mil? Estalorde ganhou quarenta e cinco na quebrada Ah Eita Eita Eita, eita, eita Ah, hum Aí o seu Dark tivesse entrado Ele ia com a M3 E ia com a M3 É, mas né Se minha mãe tivesse uma pomba Eu tinha dois pais, né? Se O C é muito grande, né? O C é muito grande, né? Da renda O C O C O C Ele é aleatório demais Tá ligado? É Se Se Eu odeio essa palavra Se Se, mano Se Porra Caso Acontecer Caso em si É a mesma coisa Vamos lá Quem que ganhou quarenta e cinco Estalorde? É Vitor Game Meu pincete Tá comigo Você tá tranquilo, bebê? Eu tô Aham Nossa, vai ficar mais tranquilo ainda Mucélago 670SV 2010 Lamborghini Lamborghini Aham Grameira, véia Então quer dizer que o Dark vai participar da série que foi feita pra ele Sujo E ela E ela Microsoft agora? É Microsoft Vamos lá Dark, tá preparado? O Vitor Game vem de Lamborghini, gente Cuidado aí, viu? E é original, viu, Dark? O carro original Original Ah Ai, God E o Vitor também tá de Lamborghini, querido Dá um spoiler, não Ele tá de Lambo também? Huracão Nossa Senhora Vou até jogar no teclado Vou até jogar no teclado Ó, você veio com a jaqueta do Dark Esponja Mentira Não, pera aí Pera aí Pera aí, Dark Esponja Deixa eu rodar de novo Deixa eu rodar de novo Eita Nossa, Dark MX-5 2013 Ah, eu acho que eu tenho a chance de ganhar pelo menos o Dark Hã? É o Mazda, pô Conhece não? Tá doido? Ah, tá Tá, tá Agora é eu, né Se veio isso por Dark, imagina pra mim Vai vir um Velotron Tomara que venha um Velotron É, né Tomara, velho O Fred é meu amigão, mano Pra quê? Você tirou 250 mil de mim Tá Mas não tirei não, meu amor Não foi porque Não foi tirado A gente tinha combinado Quase que eu machuco Não, amor Desculpa Perdão Eu ganhei 5 mil Não tem mais sorteio Então eu vou ali compor um carro 20 mil 20 mil Meu Deus do céu Não, tem carro de 15 Dá teus pulo aí Tem carro de 15 Dá teus pulo aí Sacanagem Achei que era meu best friend Best friend, hein Aí Tem gratuito, ó Tem gratuito Eu vou de gratuito aqui, ó Supra Ah, se for gratuito aí Os carros de DLC é tudo gratuito É, é isso que eu tô falando É que eu vou de RS5P, ó Vou de N400, então Nossa, cabuloso, hein J50 Não sabe nem brincar Ó, tem o XJ220 também É, os gratuitos tem como, não Eu vou de M3 Mano, eu vou fazer uma doideira Eu vou fazer uma doideira Ô, Michael Deu um problema aqui pra mim Eu não tenho amuciélogo E ela só vende em leilão, velho Ih, passa pra mim Passa pra mim, então Sério que você não tem amuciélogo? Vai trocar comigo? Eu acho que ele vai trocar Vai trocar comigo, não? Não Ih, quem calmou? Tá achando que é figurinha da copa? Opa Tá achando que é figurinha da copa? Calmou Calmou Eu vou fazer com a Reventon Que é o mesmo motor, mesmo as coisas? Dark, é o mesmo motor mesmo? Dark Não, não é Vai ter que trocar Não é de Lamborghini Vai, vai, vai de Reventon Então É porque a amuciélogo Amuciélogo e a Reventon São quase a mesma coisa A Reventon é V12, se não me engano Não, é V10 também, tá doido? V10? V10 É V10 Mano, eu vou admitir de sub-GTO Vai E é isso aí Mano, deixa o like Partiu É, meus amigos Estamos de volta aqui Para o Copa Arremesso Vamos ver aí Fred Manicurro vs Dark Esponja O Dark Esponja nem sabe onde que é ainda Não, vai o Gui Vai Ah, o Michael Eu vou desistir de você Por quê? Vai me colocar coracã Mas você nem ia com o Dark Esponja, mano Você já ia com ele Você já ia com É, meu É, meu Vamos lá então Preparados? Então vamos lá, hein 1 2 3 Ai, já coração Eita, o que foi isso? Você tentou sujar e rodou Vamos lá para o primeiro voo Primeiro voo de hoje Eita, caiu errado Se você fazer o seu Se você fazer o seu melhor Você ganha Parou Parou o carro aí, hein Cadê tu? Ganhou? Eu não vi o Fred, mano Cadê o... Fred ganhou, velho Para mim não ganhou Hã? Para mim ganhou Não, não ganhou Não ganhou Não ganhou Não, peraí, peraí, peraí Sai não, sai não Aqui, é Parou no mesmo lugar Mano, para mim deu Para mim deu o Fred Para mim deu o Fred também O Gui pulou mais para o lado Em vez de pular mais para frente Para a frente Deu um... Ele... Ele... Mano Mas o risco é justamente Olha Deu o Fred, mano Deu o Fred por um tiquinho Deu o Fred por um tiquinho 1x0 o Fred Vai lá Vamos lá 1x0 o Fred Vem cá Já dá TP do lado de cá rapidão É Se o Fred ganhar de novo Deu ruim Tá vendo? Carro aqui, mano Não fala Não é muita coisa não Como é o primeiro, gente Às vezes a gente Tá ligado Faz alguma coisa De errado Mas tá valendo Eu nem vi os caras pulando já Vamos lá Pararam aqui já Para aqui já Vai dar de novo? É, de novo, velho É uma vez só, né É uma vez só, né É, não é uma vez só Então o Fred está classificado Isso aí E o Gui está desclassificado de huracan Vamos lá Microsoft vs. Lenda Vem, Lenda O Dark vai com a galera dos últimos E aí, Lenda Ó, Lenda pegou um carrinho bom Conta aí, o Dark Um, dois, três É os carrinhos tudo original Ganhei Peguei a mãe de pular ali Vambora, parceiro Vambora Não teve nem como ele sujar Eu, Lenda O meu também não Mas tem tração Então tá bom O meu pelo menos Ele é classificado Ele é classificado É, velho Tô classificado, Fredão Junto contigo, parceiro Eu ouvi dizer Mas você vai querer Um pouquinho mais pra esquerda Vai melhor, viu É, um pouquinho mais pra... Não, você pode pular então Você pula que eu vou ficar vendo Pode ser? Aham Tá, viu Psyche Vamos lá Stalord versus Yuri Cadê o Yuri? Eita, o Yuri Tá de Viper Pesa um, meu parceiro Ó Ô, véi Ô Viper bonito, mano Essa pra mim É a versão mais bonita Que tem do Viper Pra mim Essa é a versão mais linda Que tem A frente desse carro É maravilhosa Vamos lá Preparados? Valendo, Vaguita Na semifinal Um Dois Três Aja o coração O Supra Catando o pneuzão E agora? Quem é que vai rolar a sujeira? Vai rolar a sujeira? Vai rolar a sujeira, Anang? Vai rolar a sujeira Não vai Eu acho que não vai rolar a sujeira Eita, o Viper Caiu Nossa, o Viper Se jogou O Viper se jogou Nossa, mano O Yuri pulou muito alto, véi O Yuri não O Star Lord? Olha onde é que ele foi Olha o Star Lord Ô, confere aí Dark Se o Supra tá original É o Supra normal Ou o Pack B? Não esquece de falar É o Pack B É o Pack B Então tá original Vai ser o Supra Uai, mas aí o Pack B Não é original, véi Ah, não Não, tá errado isso aí Está lógico Tá errado isso aí, meu parceiro Tem diferença É a mesma coisa De eu pegar um carro original Forza Edition, meu parceiro Não, véi Não Original Original Então, véi Você tinha que vir com o Supra original, véi O pacote de boas-vindas não é original Hã? O pacote de boas-vindas ele é PI mais alto Não é, véi O Supra normal é classe B 670 E o Supra Pack B é A800 Como não dá tempo de você pegar um carro aí Eu vou Eu vou Vai comigo Vai comigo É, vai lá então Então faz o seguinte Nossa, que bagunça, mano Star Lord Vai trocar de carro Dark Vai com o Vitor Game, vai Mas aí vai dar uma segunda chance Pro Viper É, véi O Viper vai de novo Entendeu? Vamos lá então Dark Esponja vs Vitor Game Nossa, mano Que surra Vamos lá 1 2 3 Que contraste, mano Olha Arreventa vs... Ô, Dark Não é você Ganhando a aceleração Você ganhando um salto, meu parceiro Ele não voou tão bem assim Mas é hora Nossa, mano Aí, ele voou onde é que eu caí Mais ou menos Nossa, outro Ô, Dark Ô, Dark Que foto maneira que dá aqui, ó O cara escavando você, ó Que dó Que dó Vamos então Mano Tá divertido Gente, como é a primeira vez Nas nossas séries Sempre fica um pouco mais complicado Mesmo depois a gente Pegar o feeling da coisa, né, Dark Então assim É Então, vamos que vamos Eu e Fredão, né Ah, não Ah, não De novo É o Yuri O Yuri E o Supra Cadê? Rapaz, eu Se fosse pra fazer uma thumb Bonita desse jeito Eu não fazia, olha Chegou um Supra Agora é branco Ah, agora tá valendo Beleza Vamos lá então Último classificado da noite Pra semifinal Um Dois Três Agora o Viper Vai sujar, viu Só avisando Você gosta de fazer essas coisas Nossa, agora o Viper pulou bem Pulou bem até É, uai, que isso, que isso, que isso Esse Star Lord é sujo, mano Ele é sujo, mano Pra catar com o pau, velho Perdeu, ouviu Star Quando você falou que valia sujar Ele levou a cena É Aqui, ó Aqui tá a marca dele Que caiu no chão A marca dele caído no chão Tá aqui O bicho é sujo, velho É sujo Ele pulou e saiu andando É sujo Saiu catando pneu, filho Bicho sujo, velho Ainda bem que eu tô gravando E aí, Fredão Como é que você tá Eu tô do seu lado Que bom, que é bom que você não vai me sujar Conta aí Um Dois Três Eu tiro pra não, eu tô vendo mais esse cara Sério? Esquerda, esquerda, esquerda Meu carro é pesado Meu carro é pesado Meu carro é pesado Nossa, você caiu quase lá no guardrail Não, caiu um pouco mais pro meio Vai porque meu carro é Meu carro é muito pesado, velho Muito Eu pulei melhor do que o O O Fred, mano Só que Só que o carro É, você ganhou Ganhou, velho Tá na final Tá na final Só que meu carro é um Xuxo É, mas é tração Mano Sabe o que eu achei interessante nessa série? Que se você botar 4x4 no carro Ele fica mais pesado Não tô o que fazer, parceiro Tá ligado? Então Vai dar um, parceiro É melhor assim É um negócio Hã? Se alguém cair ali Vai cair Na frente Vai parar no guardrail É Isso aí Vamos lá então Yuri vs Victor Game Valendo A última vaga da final Um Dois Três Tá revendo Aí é de quem pular melhor Eu acho É Aí você Nossa Aí que tá É você se arriscar Nossa Deu revendo Por uma micharia, velho Nossa Vocês pularam lá Depois do guardrail Depois do guardrail Passeiro Não, esquece Tem como É O Fred Não quer deixar eu ir com ele Vai me dar uma vitória Espera você Diga qual o seu carro Pra eu pensar O Huracan Ah, pode ir Com a vontade Ué, cadê o Huracan O Huracan Não deu conta não É, por causa que Ele venceu Tipo Dois centímetros Ah, é mesmo É mesmo Vamos lá Deu ruim Nossa O Huracan Foi embora Vamos lá Então Reventon vs BMW Valendo vaga 1 1 2 3 Valendo vaga Não Valendo campeonato É A sujeira Tá pouca Ó, você pulou melhor Hein, meu Fred Não chega É, mano E Vitor Game Campeão da série nova Bora fazer um bonus round Bora, vamos fazer um bonus round Vitor Game É o atual campeão Atual campeão Da copa nova Copa arremesso É, parceiro Gostei Vamos lá, então Vamos lá, então Copa arremesso Vem, então Vitor Game E Gui Um bonus round Que, assim No papel Eram os dois melhores casos No papel No papel Vamos lá, então 1 2 3 Olha, mano A Huracan sai até com a tampinha A tua sai Não Pra mim a do Vitor Black Não tá tão Não O Vitor voou melhor O Vitor voou melhor O Vitor Mano Pra mim Não sei Não, pra mim deu Vitor Deu Vitor Deu Vitor Por meio carro Por meio carro Deu Vitor Não, que meio 10 centímetros É, foi menos Mano Mas é isso Deixa seu joinha Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado Da série nova Fiquem com Deus Até a próxima Fui